Olá, você está no canal Projetar Edificar e hoje trazendo mais um conteúdo relacionado a curiosidades no ramo da engenharia civil. Você está vendo esse prédio aí? Ele está localizado em Manhattan, Nova York, na rua 53, e ele esteve prestes, literalmente, a cair e destruir junto com ele metade de Manhattan. E o que aconteceu com esse prédio? Ele foi construído em cima de uma igreja, só que para isso ele precisou de uma longa e longa jornada burocrática com os proprietários. Isso porque a igreja não queria sair de jeito nenhum, apesar da quantia que eles oferecessem. Ao ponto de que, em Nova York, é possível fazer a venda do ar que está sobre o seu lote, uma coisa muito diferente da nossa realidade brasileira. Mas enfim, isso chegou a um ponto que o grupo, o City Group, dono do prédio, conseguiu convencer as pessoas da igreja, os donos da igreja, do grupo, aos clérigos vender a esta parte acima da igreja, desde que fosse mantida um local santo embaixo da construção deste prédio. E foi isso que foi feito. Então, para que o prédio fosse concebido, foi feito projetos, de modo que a estrutura conseguisse ficar em harmonia com a igreja que estava logo abaixo dele. Para isso foi contratado projetistas renomados dos Estados Unidos e o cálculo estrutural mais renomado dos Estados Unidos, William, o primeiro nome dele. Com isso, então, foi feito um projeto arquitetônico e logo depois estrutural deste prédio com uma geometria bem peculiar. Então, o projetista fez, ou William, calculou esta estrutura como todas as outras que ele já tinha feito então, que, por sinal, também eram obras de grande porte. Ele fez a estrutura com base em estrutura metálica, fez seus cálculos e até aí tudo bem. O prédio foi executado e depois de executado, alguns tempos depois, uma estudante de uma universidade, que estava no último ano de gênero civil, estava produzindo a sua TCC e, nisso, ela estava estudando as obras feitas pelo City Group, dono deste prédio, a ponto de que ela estava querendo informações para o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso. E ela resolveu, então, verificar e calcular este prédio no seu TCC. E, nisso, ela verificou que o prédio tinha condições de ruir. Ela foi na empresa, neste escritório de engenharia, e comunicou a um engenheiro sênior que estava no local, já que o William não estava nesse momento, e falou que o prédio estava prestes a cair. O engenheiro sênior, desprezando a pobre estudante, fez pouco caso dela e mandou embora. Depois de um tempo, esse engenheiro, ele comunicou ao William a história, e o William, encucado com isso, foi rever seus cálculos. A estudante tinha falado que as condições de ventos analisadas excluíam uma possibilidade. O vento só estava sendo considerado em quatro direções, o que é comumente feito em prédios. Mas, devido à geometria deste prédio, a condição crítica teria vindo de um ponto de vento não analisado pelo William. E que essa condição traria a pior condição, ou a condição crítica, para a estabilidade da estrutura. William reviu seus cálculos, e ele conseguiu, mesmo ele, então, tendo esquecido de considerar este ponto, de direção de vento, a sua estrutura, devido aos fatores de segurança utilizados na engenharia civil, ainda tinha estabilidade, ainda era estável. Entretanto, na execução, eles não seguiriam o projeto, e os pontos de soldas que ele estava, que estava previsto em projeto, não foram feitos. E com isso, o William, então, perdeu algumas noites de sono, e ordenou a imediata execução desses pontos de solda para que a estrutura conseguisse ter as condições de segurança e de estabilidade. Então, em menos de um dia, uma equipe de soldadores assinaram um contrato de sigilo para que essa informação não fosse vazada do prédio, para que todos os pontos de solda fossem feitos, e a estrutura, para a estrutura ser considerada estável novamente. Então, os soldadores ficaram dia e noite trabalhando nesse ponto de solda. A prefeitura e alguns órgãos ficaram preparados para o estado de emergência, caso a estrutura estivesse a ruir, já que nesta época, estavam previstos furacões, que por sorte, não passaram por Nova York. E depois de um tempo, então, no mesmo dia, eles terminaram essa solda e conseguiram executar e trazer a segurança de volta à estrutura. O legal dessa história é que uma equipe de engenheiros renomados, que fizeram inúmeros prédios, conseguiram deixar uma brecha que uma estudante, nem formada ainda, uma estudante do último ano de engenharia, conseguiu perceber. Então, de fato, na engenharia não existe verdade absoluta, assim como na ciência, e tudo deve ser questionado. Tudo pode ser melhorado ou abordado de uma maneira diferente. E isso a gente deve levar tanto para a vida, quanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional. Espero que tenham gostado dessa história aí, verídica, sobre engenharia civil, ética profissional e execução de obras. Espero que tenham gostado. Valeu, falou!